Salve rapaziada beleza voltamos aí um detonado do GTA 4 quase que eu falei 5 né não falei 5 não esquece que eu falei 5 é 4 beleza então vídeo de hashtag 6 galera beleza um detonado aí vamos esperar aí acontecer a situação aí nós continuamos olha um relezinho de leve aqui é sem pirim mas não é se você está preso viu olha um relezinho lá vamos lá vamos visitar o nosso primo ver o que está acontecendo lá se estiver acontecendo alguma coisa ai gente quase que eu peguei o cara o cara nem viu que quase que eu peguei ele mas o policial não viu fazer nada eu vou cortar aqui para o policial não me ver nossa mano olha a maçã que eu li no carro eu cortei ali né tá bom tá bom tá bom tava favorável tá tranquilo tá favorável deixa o nosso primo aqui primo cadê você hein e ela está em cima da namorada do meu primo mas agora eu qual sim agora eu vou gostar de fazer nada agora eu vou ficar falando né Peter o seu car, né o seu car, né então vai comer um café o quê? o seu car, né o quê? o meu car, né o seu car, né o meu car... o meu car.. o meu car.. o meu car, né o meu car.. o que? o teu car.. Eu posso ver isso, E.D. Walker de 1985? Excelente! Caraca, o Nico tem boa idade velho! Sério?! Sério! Sério? O Nico tem boa idade. Estou bem melhores então! Ei Melo, ei mano! Aprenda o tempo! Ô meu, jovem, o que está acontecendo? Roman, Roman, diga-me o que vai acontecer. Nós temos que dizer. O que é isso? Sex Pesto? Não. Onde está meu dinheiro? Eu tinha! Eu disse, eu tinha algumas delas. E as orbanianas, você disse que você ia lidar com o cam e derrubou o meu computador. Então, é minha culpa? Eu não disse isso. De qualquer forma, o Nico tem lidado com ele. Bratei alguns, então a gente tem um pouco mais. E nós lhe ensinamos um pouco. É isso mesmo? Eu vou te dizer o que. Ainda que você não tem medo, talvez você e Nico... Estou olhando para cima. Vou quebrar esse cara, velho. O que? O telefone está ligando. Ei, sim. Ok. Não, eu não posso fazer. O meu cousin vai fazer. Sim, ele pode dirigir. Ei, meu filho. Seu nome é Nico. Você vai lá. Nico. Desculpe, meu cousin. Você pode pegar o Jermaine, um dos meus reguladores? Ele está lá em Roderdam Hill, em Mohawk Avenue? Qualquer. O que era isso tudo? O Nico veio procurando para você e o Vlad disse para lhe dar um café. E o Nico não queria. Café? O que você estava pensando? Eu sei. Eu sei. A mulher falou que o cara pediu para o Nico trazer um café e ele se negou. Aí o primo dele, mas por que fez isso? Eu penso que o Nico é ele, né? Para frente, cachorra. Aqui, já está mudando o clima. Está ficando mais nublado, entendeu? A galera falou assim. Ah, esse jogo está escuro. Não, esse jogo é realista, galera. Se vocês morarem em países gelados assim que tem, tem essa neblina aí. Aqui no Rio de Janeiro ultimamente tem tendo. Essa neblina aí. Nossa, minha namorada mora ali. Vamos continuar. O bagulho é aqui, mano. É, eu jogo um pouquinho melhor esse game porque eu já estou acostumado a jogar um pouquinho só, né? Jogo no modo online, a galera deve me conhecer aí jogando no modo online. Então a jogabilidade dos carros eu já estou acostumado já. Se você puder confiar ele, você puder confiar em mim. Ah, ele me falou sobre você. Você é Nico, certo? O cara do Hotchot, ladies man cruzando pelo Mediterrâneo, rompendo hearts e fazendo milhões? Sim, eu comprei o carro para esse carro. Esse é exatamente o tipo de mushi que eu posso imaginar, Roman. É que o truque não é correr muito, ele vai manter a velocidade que você possa controlar. Caraca, se eu tivesse armado, eu ia mandar esse taxista para outra dimensão, velho. Ok, ok. Eu tenho que pegar algumas partes do meu copo. Você sabe? Essa porta não deve ser aberta. Estamos aqui enquanto eu vou olhar. No meu copo, venha sair agora! Nossa, velho... Os filhos estão me ferrando! Vamos sair daqui! Eu não estou indo, velho! Descute! Descute! Está atrás já, velho! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O Roman não vai gostar disso. Eu não acho que eles nos veem. Agora, se nós pudermos ficarmos fora desses lugares por um pouco mais, nós estaríamos todos bem. Isso é um peso da minha mente. Deu bom, deu bom. Agora vamos conseguir chegar de boa. Até que aquele vacilo que eu dei lá não influenciou muito não. Deu para redimir rapidamente. Não está realmente começando ainda. Eu tenho que se arrumar. O Roman já teve algumas questões. Com licença de nível médio. Isso é tudo. Há esse diabo completo. Quem dê dinheiro para eles? Obrigado por ter me ajudado. Oh, polícia. Droga! Eu realmente vou precisar de você ter esse carro fixado. Não. Isso é irado. Isso é uma baixa forte. Você só vive uma. Você bateu. Bota gasolina. Não tem como. Botei lá. Eu passei batido pelo B, que é um B que tem aqui. Eu sei que é ali filhão, eu acho que eu não vi. Aqui a gente pode trocar a pintura do carro e consertar o carro. Não, eu quero esse carro não. Tô ruim. Galerinha, fechando o vídeo por aqui. Muito obrigado aí. Adorei o feedback do último vídeo que vocês deram aí. Não deixe de largar aquele joinha bonito. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou! Roman, eu tenho seu amigo Germain onde ele queria ir. Ok,hi vamos hands-old. Um abraço mesmo, desculpe. Por exemplo... Ela ninguém disse. Nós temos um abraço interessante inicial de você. Ganhei para vocês! Vamos ao sięじゃあ. Evidentemente,網agens. Tô forte! Tchau, tchau.